A ASCICAP sorteou no último sábado quatro vale-compras no valor de R$ 500 cada. Esse sorteio é em alusão à promoção show de prêmios da ASCICAP, Associação Comercial e Industrial de Capitão Leone das Marques. Os ganhadores foram Moacir Lisboa, Lúcia Wittmann, Diógenes de Oliveira e Dirceu Anaía. Nós conversamos com o presidente da ASCICAP, César Higui, que falou sobre os premiados do show de prêmios 2024 e frisou que ainda tem mais sorteio do show de prêmios em alusão ao Dia das Crianças. Então, a partir de segunda-feira, vai gerar nosso comércio R$ 2.000. Forte abraço a todos e continuem pedindo os cupons, clientes, continuem comprando nas lojas identificadas com os cartazes, que agora vai começar já o Dia das Crianças. Então, perfeito. Já vou anunciar aqui aos quatro ventos aqui do nosso município de Capitão das Marques que o nosso carro já está comprado, já está aguardando para se retirar lá na Renault. Então, a partir de setembro, nós vamos estar desfilando com esse carro maravilhoso. Quero agradecer de antemão todos os parceiros, todos os patrocinadores, todas as empresas, os clientes. Continuem pedindo cupons, municípios, vizinhos. Tenho prestigiado o nosso comércio, Capitão das Marques. A ASCICAP faz de tudo para agregar o nosso comércio, nossa indústria, agronegócio em Capitão das Marques. Parabéns a todos os ganhadores, parabéns a todas as empresas que participam desse show de prêmios 2024. Com informações para o Jornal da Interativa, Cristiano Silva.